Música Em pauta para a sexta sessão ordinária do dia 12 de março de 2019, na ordem do dia, seis processos. Primeiro projeto de lei número 14 barra 2019 do prefeito municipal, que permite ao Esporte Clube 31 de março o uso, a título precário, de bens do patrimônio municipal e da outras providências, em primeira discussão. Segundo o processo, o projeto de lei número 60 barra 2018 do vereador Rafael de Souza Vilar, que autoriza o poder público municipal, por intermédio da Companhia Municipal de Trânsito CMT, a viabilizar o pagamento de multas e demais débitos de trânsito com cartões de débito ou crédito, em segunda discussão. Terceiro projeto de lei número 84 barra 2018 do vereador Laelson Batista Santos, que dispõe sobre a isenção de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, redome do pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos do município de Cubatão, em segunda discussão. O quarto processo é o projeto de lei número 141 barra 2018 do vereador Agnaldo Alves de Araújo, que institui no calendário oficial do município de Cubatão a encenação da paixão de Cristo, em segunda discussão. O quinto processo é o projeto de lei número 05 barra 2019 do vereador Fábio Alves Moreira, que institui no calendário oficial do município a corrida e caminhada juntos pela vida e da outras providências, em segunda discussão. O sexto projeto de lei número 11 barra 2019 do vereador Márcio Silva Nascimento, que institui no calendário oficial do município a semana da independência e da outras providências, em segunda discussão. Mas sim, os vereadores tomaram a decisão de não ter obstruído a sessão, devido ao impasse do governo municipal de não mandar o projeto da recomposição dos servidores públicos. Não é só a recomposição. Recomposição hoje é a prioridade dos vereadores aqui para poder brigar em relação a isso aí. A Javisco, eu quero deixar claro aqui, eu já coloquei, tem um projeto nosso aqui de recomposição em andamento aqui dentro, tramitando aqui dentro da Câmara Municipal, né? Mas esperamos que o governo municipal, já que eles não querem aprovar o nosso projeto, que eles mandem o projeto aqui de recomposição, para que nós possamos realmente aprovar esse projeto e devolver o que é de direito dos servidores públicos, né? Mas também tem a parte da progressão, que também é de direito dos servidores, que também eles não mandaram o maico. Isso aí é lamentável essa questão aí. E também é um projeto de lei que eles colocaram agora, foi aprovada na semana retrasada, que é uma lei ordinária, para alterar uma lei complementar, né? Que foi o lance do piso dos servidores, dos professores do Infantil 1. Lamentavelmente, pagaram errado o piso, não pagaram da forma correta que é dentro da tabela, mas nós vamos aí cobrar, o governo municipal, eles têm que cumprir a lei, eles têm que cumprir a lei, vamos pedir ao judiciário que o judiciário tome providência o mais rápido possível, mas, graças a Deus, através de todos os vereadores, entramos num bom senso de todos os vereadores, está cobrando em conjunto essa situação dos servidores públicos, que é obrigação desse parlamento cobrar que os servidores públicos tenham qualidade de vida.